Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, vamos agora falar um pouco do pós BBB 2019 E nesse vídeo trazemos duas informações, uma, a Ariane acabou falando sobre a expulsão dela Ela se cansou, falou, vamos saber o que ela disse E também, a Paula se pronunciou pela primeira vez, só novidades aqui Sobre ela ter conseguido vencer o BBB 2019 Então eu antes de mais nada peço para vocês se inscreverem no canal Sempre falo que mais de 80%, eu disse, 80% das pessoas passam aqui e se esquecem de se inscrever Então não se esquece dessa vez, se você quer saber notícias famosas, pós BBB, Fazenda, Power Cup, coisas do tipo E deixa o seu like Pessoal, vamos aqui então escolher uma das duas, deixa eu ver aqui Vamos falar aqui primeiro sobre a Ariane, já já falando sobre a Paula, ok? Gente, boa noite, resolvi aparecer para falar um pouquinho com vocês Só para agradecer o carinho mesmo e apoio que estou recebendo Independente do que aconteceu comigo, estou muito feliz com tudo Sou grata por tudo Agora bola para frente Aprendemos com nossos erros Queria agradecer a toda a equipe da Rede Globo Que são anjos na minha vida Estou muito grata de ter participado do programa Disse a Ariane aí Bastante conformada Bastante, digamos, consciente do que fez Ela sabe que errou Ela sabe que foi justo o que aconteceu Ela já esperava por isso no BBB Realmente foi uma surpresa para todos nós Aquele empurrão dela Mas acontece na vida Enfim, cometemos erros E acabamos que temos que pagar por isso E o preço foi bem alto Mas a Ariane está tranquila Ela não está, digamos assim Chocada ou enfim Ela está de boa E agora vamos aqui virar a página E falar sobre a Paula Que acabou se pronunciando pela primeira vez E postando aí Em seu stories Algo relacionado à vitória dela E o agradecimento a todos Vamos ver aqui Ela começa falando o seguinte Gente, meu Deus do céu Eu estou muito feliz por vocês terem me ajudado Eu falei para vocês Não desistirem de mim Eu lutei muito E vocês me ajudaram Eu consegui Eu sou a campeã do BBB 2019 Vocês foram tudo para mim Eu queria retribuir o carinho De todos vocês Eu vou tentar E aí ela finaliza Dizendo que está indo para o hotel Agora Depois A festa Enfim Que está aí Vendo Vai rever a Ari Aquele negócio todo E no final ela agradece Mandando um beijo E obrigada De verdade É isso, gente Então aí A Paula felizona A Ariane conformada E está tudo bem De certa forma Para todo mundo Todo mundo acabou numa boa Foi o Big Brother do amor Não foi o Big Brother das tretas Então Está tudo certo E vocês O que acharam Da Ariane E da Paula Comenta aqui Deixe seu like para o vídeo E se inscreva no canal Notícias do Pós BBB Porque agora é Pós BBB 2019 Aqui no canal Hot Notícias E aí E aí E aí